Podemos afirmar que Papéis Avulsos se reveste para o conto machadiano da mesma significação das memórias póssumas para seu romance. São nesses dois volumes que se dá a virada do escritor, até então de viés romântico para o genial mestre do realismo cético e bem-humorado. A partir de 1882, data da publicação de Papéis Avulsos, os contos do bruxo do Cosme Velho adquirem outra conformação e nos revelam com as lentes da fina ironia uma nova visão do mundo, do homem e da vida. A república cronologicamente aparece nessa segunda fase. Há dois pontos a destacar. De um lado, a análise implacável sobre a ambição do poder e dos procedimentos que, para mantê-lo, qualquer político, tanoeiro ou não, adota sem a mínima hesitação. De outro lado, uma reflexão sobre valores aparentemente antinômicos, a força bruta do poder e o talento engenhoso do ser humano. Como já dissera Fernando Pessoa, contra fatos há sim argumentos. E Machado o explicita bem, fechando o conto com uma citação do poeta do século XVIII, Garção. Era uma vez um tanoeiro demagogo chamado Bernardino, o qual em cosmografia professava opinião de que este mundo é um imenso tonel de marmelada. E, em política, pediu trono para a multidão. Com o fim de a pôr ali, pegou de um pau, consitou os ânimos e deitou abaixo o rei. Mas, entrando no passo, vencedor e aclamado, viu que o trono só dava para uma pessoa. E cortou a dificuldade sentando-se em cima. Em mim, tradou ele, podeis ver a multidão coroada. Eu sou vós, só sois eu. O primeiro ato do novo rei foi abolir a tanoaria, indenizando os tanoeiros prestes a derrubá-lo, com o título de magníficos. O segundo foi declarar que, para a maior lustre da pessoa e do cargo, passava a chamar, em vez de Bernardino, Bernard. Particularmente, encomendou uma genealogia, um grande doutor dessas matérias, que em pouco mais de uma hora o entoncou a um tal ou qual general romano do século IV, Bernard dos Tanoários. Nome que deu lugar a controvérsia, que ainda dura. Querendo uns que o rei Bernardão tivesse sido tanoeiro, e outros que isso não passasse de uma confusão deplorável com o nome do fundador da família. Sabemos que essa segunda é a única verdadeira. Como era calvo desde verdes anos, decretou o Bernardão que todos os seus súditos fossem igualmente calvos. Ou por natureza, ou pela navada. E fundou este ato em uma razão de ordem política, a saber, que a unidade moral do Estado pedia a conformidade exterior das cabeças. Outro ato em que revelou igual sabedoria foi o que ordenou que todos os sapatos do pé esquerdo tivessem um pequeno talho no lugar correspondente ao dedo mínimo. Dando assim aos seus súditos o ensejo de se parecerem com ele, que padecia de um calo. O uso dos óculos em todo o reino não se explica de outro modo, senão por uma oftalmia que aflingiu a Bernardão logo no segundo ano do reinado. A doença levou-lhe um óleo e foi aqui que se revelou a vocação poética de Bernardão. Porque tendo lhe dito um dos seus dois ministros chamado Alfa, que a perda de um olho fazia igual a Aníbal, com comparação que o lisonjeou muito, o segundo ministro Ômega deu um passo adiante e achou o superior a Homero, que perdera ambos os olhos. Essa cortesia foi uma revelação e com isso prende com o casamento. Vamos ao casamento. Tratava-se em verdade de assegurar a dinastia dos Tanoagios. Não faltavam noivas ao novo rei, mas nenhuma lhe agradou. Tanto como a moça estrelada, bela, rica e ilustre. Essa senhora que cultivava a música e a poesia era... Era recostada por alguns cavaleiros e mostrava-se fiel à dinastia de Caí. E Bernardão ofereceu-lhe as coisas mais atuosas e raras. E por outro lado, a família abratava-lhe que uma coroa na cabeça valia mais que uma saudade no coração. Que não fizesse a desgraça dos seus quando o ilustre Bernardão lhes acenava com o principado. Que os tronos não andavam por aí a rodo e mais isso e mais aquilo e mais isso e mais aquilo e mais isso e mais aquilo. A moça estrelada, porém, resistia à sedução. Não existiu muito tempo, mas também não se deu tudo. Como entre os seus candidatos, preferia secretamente um poeta. Declarou que estava pronta a casar. Mas seria com quem lhe fizesse o melhor madrigal. Um concurso. Bernardão aceitou a cláusula louco de amor e confiando em si. Tinha mais um olho que o medo e fizeram unidade dos pés e das cabeças. Concorreram ao sertão em que foi anônimo e secreto 20 pessoas. Um dos madrigais foi julgado superior aos outros todos. Era justamente o do poeta amado. Bernardão anulou por um decreto o concurso e mandou abrir outro. Mas então, por uma inspiração de insígnia e maquiavelismo, ordenou que não se entregassem palavras que tivessem menos de 300 anos de idade. Nenhum dos concorrentes estudaram os clássicos. Era o meio provável de os vencer. Não venceu. Ainda assim, porque o poeta amado leu às pressas o que pôde e o seu madrigal foi outra vez o melhor. Bernardão anulou esse segundo concurso. E vendo que no madrigal vencedor, as locuções antigas davam singular graça aos versos, decretou que só se empregassem as modernas e particularmente as da moda. Terceiro concurso e terceira vitória do poeta amado. Bernardão furioso abriu-se com os dois ministros, pedindo-lhes um remédio pronto e energético, porque se não ganhasse a mão de estrelada, mandaria cortar 300 mil cabeças. Os dois, tendo consultado algum tempo, voltaram com este alvitre. Nós, Alfa e Ômega, estamos designados pelos nossos nomes para as coisas que respeitam a linguagem. A nossa ideia é que vossa sublimidade mande recolher todos os dicionários e nos encarreguem de compor um vocabulário novo que lhe dará vitória. Bernardão, assim, o fez. E os dois meteram-se em casa durante três meses, findos os quais depositaram nas augustas mãos a obra acabada. Um livro, a que chamaram Dicionário de Babel, o que realmente era uma confusão de letras. Nenhuma locução que parecia com o andu idioma falado, as consoantes trepavam nas consoantes, as vogais diluíam-se nas vogais, palavras de duas sílabas tinham agora sete, oito e vice-versa, tudo trocando, misturando, nenhuma energia, nenhuma graça. Uma língua de cacos e trapos. Obrigue vossa sublimidade essa língua por um decreto e tudo está feito. Bernardão concedeu um abraço e uma atenção a ambos, decretou o vocabulário e declarou que ia fazer-se o concurso definitivo por obter a mão da bela estrelada. A confusão passou do Dicionário aos Espíritos. Toda a gente andava atônita. Os farçolas cumprimentavam-se na rua pelas novas locuções, diziam, por exemplo, em vez de... Bom dia, como passou... A própria dama, temendo que o poeta amado pertesse a final à campanha, propôs-lhe que fugisse. Ele, porém, respondeu que a ver primeiro se podia fazer alguma coisa. Deram 90 dias para o novo concurso e recolheram-se 20 madrigais. O melhor deles, apesar da língua bárbara, foi o escudo poeta amado. Berdadão, Bernardão, alucinado. Mandou cortar as mãos dos dois ministros. E foi a única vingança. Estrelada era tão admiravelmente bela, que ele não se atreveu a magoá-la e se deu desgostoso. Encerrou-se oito dias na biblioteca lendo, passeando, meditando. Parece que a última coisa que leu foi uma sátira do poeta garçom, especialmente estes versos que pareciam feitos de encomenda. O raro apelis Rubens e Rafael, inimitáveis, não fizeram pelas cor das tintas, a mistura elegante os fez eternos. O raro apelis Rubens e Rafael,